Pai Nosso que estás nos céus, não podemos fazer nada sem o Teu Filho Jesus Cristo. Nós dependemos completamente do Seu poder, mesmo o poder que vem do Espírito Santo. Nesta noite, vimos buscando, pedindo pelas veredas antigas. Nós queremos andar no bom caminho, onde podemos encontrar descanso para as nossas almas. Que Cristo possa vir a nós como a chuva serodia, mesmo a chuva temporã e serodia. E ouvimos o som do Teu trovão. Oramos para que a voz do Senhor seja forte e poderosa. E que possamos ouvir as mensagens proféticas da linha de Judá. Pedimos para que o Senhor tome controle da atmosfera que está em volta de nós. E que o Senhor envie os Seus santos anjos para estar aqui conosco. Em nome de Jesus pedimos isso e oramos. Amém. Amém. Nesta noite, nós iremos começar o nosso estudo em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, começando no verso 9. Verso 9 ao verso 14. Começando no verso 9. Verso 10. Verso 11. Verso 12. Verso 13. Verso 13. Verso 13. Verso 13. Verso 14. Nesta noite, vamos estar estudando o contínuo no livro de Daniel. E isto é um assunto muito importante porque está conectado com a profecia de 2300 anos. E como Adventistas dos Sétimos Dias, nós sabemos que a profecia dos 2300 anos, de Daniel 8,14, é o pilar central da fé Adventista. Então, nos versos que acabamos de ler, nós vemos aqui a atividade do chifre pequeno. Agora, esse chifre pequeno, ele representa Roma em duas fases. Nós temos Roma pagã. E também temos Roma papal. E o que encontramos nos versos 9 ao 13. São atividades de Roma pagã na terra. E Roma papal contra o céu. No verso 9, nós vimos como Roma pagã teria que conquistar três áreas geográficas. O sul, o oriente e a terra formosa. E Roma teve que conquistar a Síria, o Egito e a Palestina. Então, no verso 10, a Bíblia fala de Roma papal com seus ataques contra o céu. Destruindo algumas estrelas do céu e pisoteando sobre elas. As estrelas representam, ou aqui, os mensageiros de Deus. Agora, no verso 11, é onde nós vamos nos concentrar no estudo desta noite. A Bíblia nos diz que ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Nós estamos dizendo que isto aqui é Roma pagã, mas nós queremos te dar textos para provar isto. Mas antes de identificarmos que isto aqui é Roma pagã, nós queremos ver o que significa ele se engrandeceu. Por favor, vá comigo no livro de Jeremias. No capítulo 48. Jeremias, capítulo 48. Vamos começar lendo o verso 26. E verso 29. E verso 42. Começando no verso 26. Começando no verso 26. Nós vemos aqui que Moab está se engrandecendo contra o Senhor. Nós sabemos que Moab era uma nação idólatra. Eles adoravam deuses falsos. E eles queimavam incenso a imagens. Eles adoravam ao céu, ao sol, à lua e às estrelas. Agora, o que causou ou o que fez que Moab se engrandecesse contra o Senhor? Vamos ler o verso 29. Nós ouvimos a orgulha de Moab. Ele está muito orgulhoso. Sua orgulha, sua arrogância, sua orgulha, sua orgulha e sua orgulha do seu coração. Então, note. A Bíblia nos diz que ouvimos da soberba de Moab. Quando a Bíblia nos diz que ouvimos da soberba de Moab. Isso nos quer dizer que a soberba de Moab é um tema de profecia bíblica. É uma coisa que é muito bem conhecida. E junto com a soberba, tem arrogância. E também a vaidade e a altivez do seu orgulhoso coração. Por isso que ele se engrandece em oposição contra Deus. Por causa da arrogância e da soberba e da altivez em seu coração. Agora vamos ler o verso 42. E o resultado que vemos aqui de Moab por ter se engrandecido contra o Senhor por causa do seu orgulho. Vai ser destruição. Agora Moab. Não é o único. Que tem o espírito de exaltação própria. Porque para se engrandecer em orgulho. Em arrogância e em rebeldia ou rebelião. Isso significa se exaltar. E nós vimos que em Daniel no capítulo 11. Que Roma tem o mesmo espírito. Aquele espírito de orgulho e de rebelião. Que faz que uma pessoa se exalte. Em Daniel capítulo 11. No verso 36. Falando de Roma papal. E quando nós falamos de Roma pagã. Nós estamos falando de Roma imperial. Ou do tempo dos Césars. Césars. E o César ele dizia ser um deus. Mas ele era pagão. Ele não profetizava. Ele não professava ser um cristão. Ou acreditar em Jesus. Mas Roma papal. Também é um homem que também se diz ser deus. E ele se assenta no templo de Deus. Dizendo ser deus. E ele diz que ele é Cristo na carne. Então Daniel 11.36. Note o que as escrituras nos dizem. Quando um se engrandece. Ele está se exaltando. Daniel 11.36. Dizendo que o reino irá se fazer a sua vontade. E ele irá se exaltar e se magnificar em cima de todos os deuses. E irá falar coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses. E irá prosperar para a indignação que se acampou. Porque o que é determinado será feito agora. Quando um se magnifica e se exalta. Quando um se engrandece. E se exalta. Ele faz isso sobre todos os deuses. Mas ele também faz isso contra o Deus dos deuses. Então isso aqui é arrogância. Orgulho. Altivez do coração. Agora Roma pagã. Pega. Mas Roma pagã também teve o mesmo espírito de exaltação. Vamos em Daniel 11. Verso 14. Verso 14. We're still in Daniel 11. Daniel 11. No verso 14. Note o que diz. Na profecia os violentos dentre o teu povo. Ou o povo de Daniel. Que era Israel antiga e Israel moderna. É Roma. É Roma. Tanto Roma pagã como Roma papal. Aqui você pode ver que eles se engrandecem. Eles se exaltam. Eles se opõem contra Deus. Falando contra Deus. Exaltando uma religião falsa e uma adoração falsa diante de Deus. Agora a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 14. Em Isaías capítulo 14. De onde esse espírito de exaltação e de engrandecimento e rebeldia vem? Qual é a origem? Nós vimos esse espírito na nação pagã de Moab. Em Roma pagã e Roma papal. Mas agora nós vamos ver realmente de onde vem. Isaías 14. Verso 12. Isaías 14 verso 12. Versos 12 ao verso 14. E a Bíblia nos diz. Como art thou fallen from heaven, oh Lucifer, son of the morning. How art thou cut down to the ground which didst weaken the nations. Verso 13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation and the sides of the north. 14. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the most high. So I want you to notice. Eu quero que vocês notem. Lucifer, ele era o qual, aqui através do orgulho e exaltação própria, ele queria ser como Deus, sentar no lugar de Deus. Ele queria exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus sendo os anjos de Deus. Então ele queria controlar o poder civil do céu. Mas ele queria substituir a lei da injustiça com a lei da justiça. Ele queria substituir com a lei da exaltação própria contra a lei de um sacrifício pessoal de amor. Mas ele também queria sentar no monte da congregação ao lado do norte. E a palavra congregação está se lidando com o lado de igreja do céu. Por isso que houve guerra no céu entre Miguel e o dragão. Porque desde o início, Lúcifer queria controlar a igreja e o estado, através do orgulho do seu coração e exaltação própria. Então todo o reino, nação, na terra, que se rebelou contra Deus e opôs suas leis e perseguiu o seu povo. O que você está vendo é o desejo de Satanás para governar a terra através desses governos terrestres e reinos terrestres. O que ele queria fazer no céu, simplesmente ele fez agora na terra. Então ele agora continua fazendo o que ele sempre quis fazer, fazendo sua rebelião contra o governo e a igreja de Deus. Então agora nós vemos que ele se engrandeceu até mesmo o príncipe do céu. Agora, quem é o príncipe dos exércitos? Em Daniel 8, vamos ver isso juntos no verso 25. Vamos ler do verso 23 até o verso 25. A palavra do Senhor diz, And in the latter time of their kingdom, when the transgressors have come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. 24. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper in practice, and shall destroy the mighty and the holy people. 25. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand. And he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Então note, novamente temos o espírito de exaltação própria. E aqui estamos falando dos poderes que continualmente se opõem a Deus. Através de exaltação própria. Então esse poder, ele iria destruir o povo santo. Ele será um poder perseguidor. E ele iria se engrandecer no seu coração contra o príncipe dos príncipes. Porque é no coração que se origem, dá a origem do orgulho e da arrogância e da soberba. Vocês viram claramente que Lúcifer disse no seu coração que ele queria ser como Deus? Então esse poder tem o mesmo espírito que Lúcifer tinha. Quem é o príncipe dos príncipes? Vamos abrir nossas bíblias em Isaías. Isaías 9, versos 6 e versos 7. A Bíblia nos diz... For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. That's the statue. Of the increase of his government. All right, reading verse 7 again. Lendo o verso 7 novamente. Então note, o príncipe da paz é o filho que é o poderoso Deus, o Deus forte. O Pai da Eternidade, o maravilhoso Conselheiro. Nós sabemos que isso pode ser somente uma pessoa. Isto é Jesus Cristo. Então estamos falando sobre o espírito de exaltação própria. Que vem através do orgulho e da rebeldia. Eles estão se opondo e lutando contra Jesus Cristo. Mas isto é o que o poder do chifre pequeno está fazendo. Então o poder do chifre pequeno, que continuamente se opõe a Deus, através da exaltação própria, de sua exaltação. Está lutando contra Cristo. E a Bíblia diz que em Daniel 8, que ele iria se levantar contra o príncipe do exército. Em outras palavras, ele vai ficar de pé para se opor contra ele. Vá comigo no livro de Atos, no verso 4. E vamos ver se Roma pagã na história realmente fez isso. Por um acaso, Roma pagã se exaltou contra Cristo? Por um acaso, Roma pagã se opôs a Cristo? E perseguiu a Cristo? E eventualmente colocou ele à morte? Nós sabemos que sim, eles fizeram. Notem em Atos 4, começando no verso 24. 25. E diz assim, 2 a 28 Então note Os reis da terra Se levantaram contra Cristo Herodes Pontius Pilatos Os gentios E o povo de Israel Uma união tríplica Nós sabemos que Herodes e Pontius Pilatos Representa o Roma pagã E nós também temos as nações dos gentios E nós aqui também temos o povo de Israel E você lembra que na cruz de Cristo Existia um título que estava escrito sobre sua cabeça Vocês lembram que em cima Existia uma escritura ali O que estava escrito Estava escrito em hebreu Em latim E E grego Nós sabemos que o que estava escrito Era Jesus de Nazaré O rei dos judeus Nós sabemos que o que estava escrito era Jesus Cristo Rei dos judeus Jesus Cristo de Nazaré Rei dos judeus Hebreu, grego e latim Estava o poder de 3 Que estava responsável Por magnificar Eles se contra o Cristo Hebreu, grego e latim Aqui vemos a tríplice União satânica Que se engrandeceu contra Deus Através de orgulho Exaltação própria E rebeldia Agora vamos voltar em Daniel 8 Então nós sabemos que a fase do chifre pequeno era Roma pagã Porque foi Roma pagã que se engrandeceu e se exaltou contra Cristo Lembra que Roma pagã tentou matar o bebê Jesus E vocês também lembram que Roma pagã finalmente crucificou a Jesus E quando ele foi levado à tumba Eles colocaram o selo romano Achando que ele não poderia Para que ele não pudesse Se ressuscitar Então vamos olhar novamente a Daniel 8.11 Uma vez que ele se engrandece contra Cristo O contínuo Ele é tirado Estamos olhando aqui A oposição contínua Contra Cristo E a Bíblia diz que o contínuo seria Removido Retirado Mas quando olhamos a palavra Atirado Não está descrevendo a ação de uma pessoa Remover ou tirar a minha Bíblia de mim Ou está descrevendo a ação de alguém Ter tirado a minha Bíblia da mesa Mas está descrevendo que alguém pegou a Bíblia E a levantou Ou a exaltou Vamos no livro de Daniel Daniel 11 E vamos ler o verso 12 Ler o verso 12 Daniel 11 e verso 12 Daniel 11 e verso 12 Vamos pausar aqui Mais uma vez temos a palavra Tirada Ou removida Nós vemos aqui a conexão Também de se elevar Elevara Exaltação própria Tomando mais uma vez o lugar no coração Então mais uma vez Os poderes contínuos Que se opõem a Deus Através de exaltação própria E paganismo Que é exaltação própria Nós vamos te mostrar uma conexão do paganismo com exaltação própria Porque toda a idolatria Toda a adoração pagã É adoração própria Então vamos ver em Isaías capítulo 2 No verso 8 Então voltamos em Isaías 2 O que nós temos aqui em Daniel 8 É o poder do chico pequeno Que magnificou e se exalta E se exalta e se magnifica contra Cristo Isso foi através do orgulho e da rebeldia E isso foi o que causou que Cristo fosse crucificado no Calvário Isso foi o que causou que Cristo fosse crucificado no Calvário Que é os poderes que continuamente se opõem contra Deus Através do engrandecimento ou da exaltação própria Agora a manifestação da exaltação própria é manifestada na adoração a si mesmo Que é idolatria Então o paganismo está sendo levantado e exalta Então o paganismo está sendo levantado ou erguido e exaltado O paganismo está sendo levantado e exaltado em um lugar que não deveria estar E em Isaías 2 Eu quero te mostrar Que toda adoração pagã Essa falsa religião É exaltação própria Você está adorando a si mesmo Quando você faz um ídolo Vamos ler Isaías 2, verso 8 Vamos ler Isaías 2, verso 8 Então Quando você faz um ídolo A Bíblia diz que eles não são deuses É a obra das mãos dos homens Então quando você está adorando ídolos Que as suas próprias mãos fizeram Quem você realmente está adorando? Você não está adorando a Deus Você está adorando a você mesmo Você agora toma o lugar de Deus E agora você recebe a adoração como se você fosse Deus Isso é exaltação própria Isso é o contínuo, a contínua oposição contra Deus Fazendo adoração aquilo que as suas próprias mãos fizeram Nós vamos olhar alguns exemplos sobre isso Mas antes vamos no livro de Marcos Marcos 13 E Marcos capítulo 13 Vamos começar com o verso 14 Vamos começar com o verso 14 Por causa que o paganismo Está sendo levantada e exaltada em um lugar que não deveria estar Mas vai ser levantada e exaltada em um lugar que não deveria estar Vamos ler isso em Marcos 13 Verso 14 Então note Cristo disse Quando você vê a abominação da desolação Isso é muito específico Falado por Daniel, o profeta E nós estamos aqui estudando o livro de Daniel E o contínuo é uma abominação Quando você vê a abominação da desolação Quando você vê a abominação da desolação Estar de pé aonde não deveria estar Aqui está a pergunta Onde está de pé aonde não deveria estar? Vamos ver Mateus 24 Mateus 24 Mateus 24, 15 O evangelista Mateus agora vai nos contar a mesma história que Marcos nos contou Mas nós vamos ter a resposta Mas nós vamos agora ter a resposta em Mateus Da pergunta que foi feita em Marcos Então o verso 15 diz Quando você ver a abominação da desolação Que falado por Daniel O profeta Estar no lugar Quem so lê O que lê O que lê O que lê O que lê Ok Então Marcos disse Estar de pé aonde não deveria Agora Mateus disse Estar no lugar santo Então a abominação Que não é nada mais do que idolatria Que é a adoração de si próprio Vai estar de pé Vai estar aonde não deveria E aonde idolatria não deveria estar Não deve estar no lugar santo Não pertence aí Porque é um ídolo É paganismo Adoração a si mesmo Orgulho Rebeldia Não pertence ao lugar santo Agora o que que você Consideraria como um lugar santo Uma igreja Muito bom Então quando você vê Idolatria Exaltação própria Em um lugar santo Como a casa de Deus Agora você vai reconhecer Que isso é o contínuo Sendo levantado E exaltado Quando a idolatria Vem de fora da casa de Deus Para dentro da casa de Deus Porque agora o que que isso significa Significa que aquele ídolo Que está no lugar santo E agora ele se é exaltado E agora se torna uma coisa Santificada Alguma coisa santa Algo que não é santo Algo que pertence Ao satanás Está sendo exaltado É colocado na igreja Ou num lugar santo Onde não deveria estar Agora vamos olhar Vamos olhar Alguns exemplos Vamos em Daniel capítulo 5 Vamos olhar a história De Belsazar E aqueles que Estavam conosco E Ouviram o estudo Da reforma de saúde Ontem Vocês lembram que Belsazar Ele bebeu vinho E começou a adorar Os deuses de ouro E de prata Vocês lembram Quantos anos Belsazar tinha não? Lembra Ele tinha somente 15 anos Era um adolescente Agora Daniel vem E ele começa a explicar As escritas Que estão na parede Mas antes que ele faça isso Agora ele vai dar uma lição De história para ele Ele vai dar uma lição Ou vai dizer para ele O que aconteceu com o avô dele Antes disso Como ele foi espalhado Por sete tempos E depois ele foi Trago de volta Ao seu trono Vamos notar no verso 18 19 Eu quero dar uma pausa aqui Nabucodonosor Perdeu seu reino Por sete tempos Porque o seu coração Se exaltou E seu espírito Se endureceu Em soberba E seu espírito De exaltação própria E de rebeldia Desobediência Verso 21 Verso 21 Verso 21 Verso 21 Verso 21 22 And thou His son O Belshazzar Has not humbled Thy heart 27 But has lifted up Thy self Against The lord of heaven And they have brought The vessels Of his house Before thee And thou And thy lord Thy wives And thy concubines Have drunk wine In them And thou Hath praised The gods Of silver And gold Of brass Iron Wood And stone Act 왔 Então note, Belshazzar ele se exalta a si mesmo. Ele teve a mesma soberba e rebeldia que o seu avô teve. Agora o que fez que Belshazzar pecasse mais, é que ele viu o que aconteceu com seu avô. Ele viu como seu avô era muito orgulhoso. E depois dos sete tempos, dos sete anos, ele era um homem humilde. E ele deu glória a Deus. Ele finalmente reconheceu que foi o Deus do céu que deu tudo o que ele tinha. Ele realmente se converteu e ele parou de lutar contra Deus. E mesmo que Belshazzar sabia de tudo isso, ele sabia a verdade. Ele sabia dessa história da queda e da restauração do seu avô. Mas o que ele fez? Ele adorou os deuses de prata, ouro, bronze e ferro, madeira e pedra. Mas como que ele adorou? Ele pegou os vasos sagrados da casa de Deus. E ele colocou vinho neles. E eles beberam vinho e adoraram os deuses. Agora ele fez isso em rebeldia. Isso aqui era a exaltação própria do mais alto nível. Então agora ele pegou os vasos sagrados que vêm do lugar santo, do santuário de Deus. E insultando a Deus, ou fazendo a chacota de Deus. Ele adorou os falsos deuses, mas com os instrumentos sagrados de Deus. Isso é causar o contínuo ser levantado e exaltado. Para um lugar que não deveria estar. Vamos ver em 1 Reis 12. Eu quero que vocês lembrem do princípio. Quando exaltação própria, ou paganismo, idolatria, é levantado e exaltado. É colocado em um lugar onde não deveria estar, num lugar santo. Quando isso acontece, aquilo que não é santo, toma o lugar daquilo que é santo. Onde aquele ídolo agora se torna Deus. E por causa que isso é a adoração das mãos dos homens, você se torna Deus. Ok? 1 Reis 12. Capítulo 12. O que estamos falando aqui é como, em outras palavras, é uma religião que copia a Deus. É um trabalho que está copiando. Aí essa, a copia agora, desculpa, é uma contrafação. E agora essa contrafação está tomando o lugar de uma religião verdadeira. 1 Reis 12.25 26. Agora note algo. Jeroboão está dizendo aonde? Onde ele está dizendo no seu coração. Agora, aonde que o orgulho, a soberba começa? No coração não convertido do homem. Da mesma forma que Lúcifer. Da mesma forma que Roma pagã e Roma papal. Vamos continuar. Agora, Jeroboão said in his heart, Now shall the kingdom return to the house of David. 27. If this people go up to do sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of this people turn again unto their Lord, even unto Rehoboam, king of Judah, and they shall kill me and go again to Rehoboam, king of Judah. 28. Whereupon the king took counsel and made two calves of gold, and said unto them, It is too much for you to go to Jerusalem. Behold thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. 29. And he set one in Bethel, and the other he put in Dan. 30. And this thing became a sin, for the people went to worship before the one even under Dan. 31. And he made an house of high places, and made priests of the lowest of the people, which were not of the sons of Levi. 32. And Jeroboam ordained a feast in the eighth month, on the fifteenth day of the month, like unto the feast that is in Judah. And he offered upon the altar, so did he in Bethel, sacrificing unto the calves that he had made. And he placed in Bethel the priests of the high places, which he had made. 33. So he offered up upon the altar, which he had made in Bethel, the fifteenth day of the month, even the month which he had devised of his own heart, and ordained the feast unto the children of Israel, and he offered upon the altar and burnt incense. Now, this is where we see, idolatria, paganism, self-worship, adoração a si mesmo. Because what did he do? Because what did he do? He made these golden calves. He made these golden calves. and in order to stop the people from going to Jerusalem to worship the true God, he substituted a false religion, Ele substitui agora uma religião falsa para tomar o lugar do verdadeiro Deus e da sua adoração. Ele até mesmo fez uma festa parecida com a festa de Deus. O décimo quinto dia do oitavo mês e ele tirou isso do seu próprio coração. Com essa instituição, com essa contrafação, ele agora substitui até mesmo os sacerdotes. E agora ele faz um altar, que faz sacrifícios e queima incenso. Isso é um exemplo de a idolatria pagã, a exaltação própria. Sendo exaltada E estando em um lugar que é santo, aonde não deveria estar. Vamos em Neemias. Neemias, capítulo 9 E vamos ler versos 16, 17 e 18 Versos 16, 17 e 18 16, 17 e 18 Neemias 9, começando com versos 16 17 And our fathers dealt proudly, and hardened their necks, and harkened not unto thy commandments. 17 And refused to obey, and neither were mindful of thy wonders that thou didst among them, but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage. But thou art a God, ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not. 18 18 Agora Pergunta Por um acaso, eram aqueles bezerros de ouro O Deus, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito Não, lógico que não Foi o Deus do céu Que fez os grandes milagres e sinais no Egito E permitiu todas as pragas em cair no Egito e ser destruída Este é o Deus do céu que abriu o mar vermelho Que fez todos esses milagres Que fez todos esses milagres Mas através de exaltação próprio e orgulho Eles disseram através do orgulho Este bezerro de ouro A obra das nossas mãos Ele é o nosso Deus Isso é um grande insulto Para pegar o Deus do céu E dizer agora que ele é esse ídolo Essa besta Esse bezerro É aqui onde vemos o paganismo sendo levantado e exaltado E está de pé num lugar santo Onde não deveria estar Agora Jeroboão não foi o único que fez isso Teve outro rei E o seu nome era rei Manassés Vamos em 1º reis 21 2º reis 2º reis 21 2º reis 21 Estamos nos preparando agora para fechar Exaltação Que é a adoração pagã É levantada e exaltada Em algum lugar onde não deveria estar Até mesmo traga dentro da igreja Ou do templo de Deus E agora aquele ídolo se torna Deus Adorado como Deus Mas lembre que este ídolo Representa os poderes que continuamente se oporam Se oporam Se opuseram Contra Deus Através da soberba E da exaltação própria 2º reis 21 Manassel 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 was 12 years old When he began to reign And reigned 50 and 5 years in Jerusalem And his mother's name was Hepzibah 2º And he did that which was evil On the side of the Lord After the abominations of the heathen Whom the Lord cast out Before the children of Israel 3º 4º And he built altars In the house of the Lord Of which The Lord said In Jerusalem Will I put my name 4º And he built altars For all the hosts of heaven In the two courts Of the house of the Lord Desculpa 5º Agora vamos para o verso 6 And he made his son Pass through the fire And absurd times And used enchantments And dealt with familiar spirits And wizards He brought much wickedness In the side of the Lord To provoke him to anger 7º And he set a graven image Of the grove That he made In the house Of which The Lord said to David And to Solomon And his son In this house And in Jerusalem Which I have chosen Out of all tribes of Israel Will I put my name For everyone Pause Pause Então Manassés Era um idólatra Ele adorou O céu A lua E as estrelas De acordo com todas As abominações Que os ímpios Faziam Na verdade Todos os altares Pagãos Que seu pai Tinha destruído Ele está construindo Eles novamente Em rebeldia Em exaltação Mas note Por causa que Esse tipo de adoração Não era nada novo Mas ninguém nunca tinha pegado Uma imagem E altares E altares Para Baal Colocado dentro Da casa De Deus Colocado dentro Do santuário Santo O santo santuário Isto é levantar E exaltar Uma adoração Pagã E colocar Num lugar santo Onde não deveria estar Pense nisso Porque todos os pagãos Eles iam Aos Aos Lugares altos As florestas Debaixo das árvores E era ali Que eles Faziam a adoração E agora Eles estão tirando A adoração Pagã Do meio Da floresta E vamos colocar Dentro da casa De Deus Onde ele Colocou O seu nome Quer você Reconheça Ou não Nós fazemos A mesma coisa Hoje É o espírito Do contínuo Um exemplo Uma bateria Uma bateria Completa É paganismo É o símbolo Do sol Quando os pagãos Estavam adorando A satanás A razão A qual Eles batiam Nos tambores Ou na bateria Era para Colocar Eles Num estágio Hipnótico Para que os espíritos Que eles Estavam chamando Poderiam Entrar E ter Possessão Em seus corpos Agora isso é Paganismo Isso vem Isso vem Das religiões Do voodoo Ou Espiritismo Mas o que nós fazemos Como cristãos Como cristãos Adventistas Nós vamos pegar Aqueles tambores Aqueles tambores Aquela bateria E colocar Na casa De Deus Onde não Deveria estar E agora nós vamos Incorporar isso Com o nosso Tempo de adoração Isso é um pequeno Exemplo Como exaltação Própria E falsa adoração Através de orgulho E soberba Do coração Não convertido Vai pegar Algo que não É santo Algo que não É Que é muito Perverso E demoníaco E vamos colocar Na casa De Deus E agora É santo Agora é justo Agora é É bondoso Ou algo Que é para Deus Divino Isso foi O que Manassés Estava fazendo Vamos voltar E vamos ao verso 9 De 2 Reis 21 Você tem que entender isso Porque aqui É um ponto de virada Na história Do Israel antigo Porque ninguém Nunca pegou Coisas pagãs E colocou Dentro do templo Isso aqui É grande Blasfêmia Infelizmente No Brasil Está cheio Desse espírito Pense nisso Você vai dentro De uma igreja Católica Supostamente Era para ser A igreja De Cristo E o que você vê Em Puro ouro Ou prata Você vê A mãe E a criança Supostamente Seria Virgem Maria E Jesus Mas na verdade Não é Maria E Jesus Nós sabemos Que é Ishtar E Tamuz Sim Mas eles colocam Na igreja Isso é a mãe De Deus E o filho De Deus Como isso aconteceu? O contínuo Foi levantado E exaltado Isso é um outro Exemplo Quando você pega Ídolos E você coloca Nomes cristãos Nele E traz para dentro Da igreja E agora você acha Que é santo Nós temos que tomar Muito cuidado Com esse espírito Do contínuo Nós não queremos Fazer parte Daqueles Que continuamente Estão se opondo A Deus Então vamos ler O verso 9 Agora 10 11 Doze. Eu quero fazer uma pausa aqui. Por causa do que Manassés fez. Trazendo o paganismo para dentro da igreja. Onde não deveria estar. Deus disse, eu vou trazer tão grande mal. Em Jerusalém. Que nunca aconteceu antes. E qualquer um que ouvir. E seus ouvidos agora vão estremecer. Vão retinir. Isso é muito sério. Verso 13. Agora note. E eu vou estremecer sobre Jerusalém. A linha de Samaria. E a pluma da casa de Ahab. E eu vou encerrar Jerusalém. Como um homem que encerrou o pão. E encerrando o pão. E eu vou encerrar o reminente da minha inheritance. E o entregá-los para a mão de seus inimigos. E eles vão se tornar um peito e um despoio para todos os seus inimigos. 15. Porque eles fizeram o que era mal na minha frente. E me provocaram a me encerrar. Desde o dia que seus pais virem de volta do Egito. Mesmo até este dia. 16. Então note agora. Deus disse que ele vai colocar o cordel de Samaria. Sobre Jerusalém. E eu vou limpar a Jerusalém. Como um homem limpa um prato. Eu vou virá-la para baixo. E depois Deus disse que ele vai desamparar o restante da herança. E entregá-los na mão de seus inimigos. O que Deus está descrevendo aqui? Ele está descrevendo como o seu povo vai ao cativeiro. Porque eles fizeram coisas tão más. Tão pior, mais iníquas do que os amoritas que estavam na terra antes deles. Em outras palavras, a igreja estava pior do que as pessoas do mundo em volta deles. Tenha misericórdia. Será que é o mesmo hoje? Será que o pecado do mundo não está às portas da igreja? Então ele disse, agora eu vou te espalhar. Mas agora o que aconteceu com Manassés? Porque ele ouvia essas mensagens dos profetas. Mas ele não queria dar ouvido. Por causa do orgulho. Exaltação própria. Segunda crônicas 33. E depois de 2ª crônicas 33, vamos fechar no livro de Amós. 2ª crônicas 33. Agora em 2ª crônicas 33, te fala a mesma história que lemos em 2ª reis 21. E vamos ler do versos 9 ao 11. 2ª crônicas 33. Verso 9. Verso 9. 10. 11. Então o que aconteceu com Manassés? Por causa da exaltação própria. Trazendo paganismo para o templo santo de Deus. E fazendo que o povo de Deus pecasse através dos seus ídolos. E ele rejeitou os alertas repetitivos dos profetas. Deus agora manda o rei da Síria. O rei do norte. E agora eles prendem a ele com ganchos e amarra. E leva eles a Babilônia. Ou com correntes. História nos diz o ano que isso aconteceu. A história nos fala o ano que isso aconteceu. De acordo com os historiadores, foi o ano de 677 que se encontra neste diagrama. E os adventistas milheritas. Eles davam a referência de 2ª crônicas 33 no diagrama. Da mesma forma que Levíticos 26, 28 a 34. Porque ao eles estudarem as suas Bíblias. Eles descobriram que isto era o começo dos sete tempos. Ou da profecia dos 2520. Então de 677. Nos leva até 1844. Então o que é interessante aqui. É que existe uma conexão com o contínuo de Daniel 8. E da profecia de ajuntamento e espalhamento dos 2520. Então agora você entende o... A história por trás deste evento. Isso foi por causa que o paganismo foi trago para dentro do santuário de Deus. E eles quebraram a aliança de Deus. E a apostasia nacional. É seguido de uma ruína nacional. Lembra que Deus disse que ele iria colocar sobre Jerusalém o cordel de Samaria. Ou a linha. Agora bem interessante. Quem foi que foi para cativeiro primeiro? Foi Samaria ou Jerusalém? Você percebe que Samaria eram as dez tribos do norte. Samaria era as dez tribos do norte. E Benjamin e Judá eram as duas tribos do sul. E Benjamin e Judá eram as duas tribos do sul. Que fazia Judá. Então Samaria. Eles entraram em cativeiro quarenta e seis anos antes. É por isso que Deus disse que ele vai pegar a linha deles. E eu vou colocar sobre Jerusalém. Durante esta semana nós vamos estar falando mais da profecia dos 2520. Mas eu queria que vocês vissem a conexão entre o contínuo e os 2520. A linha da Samaria. O cordel da Samaria. Vamos terminar em Amos 7. E eu acho muito interessante. Da forma que o paganismo. Que é a adoração ou exaltação própria. Da forma que é levantado e exaltado. Ou para estar num lugar santo ou na igreja onde não deveria estar. É sempre feito por um poder tirano. Muito interessante. O povo de Deus foi espalhado. Porque eles queriam um rei como todas as outras nações. Eles rejeitaram a Deus por ser rei. Eles queriam um rei como todas as outras nações. Eles rejeitaram a Deus como rei. E eles queriam um rei como as outras nações. Então infelizmente. Através daquele poder tirano. Quando eles faziam da mesma forma que os gentios em volta deles. Ou até mesmo pior. Isso que levou a eles. Isso que levou que eles fossem agora espalhados. Manassés. Em Jerusalém. E Jeroboão. E Jeroboão. Em Israel. Amos 7. Verso 7. E vamos ler até o verso 17. Thus he showed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. Oito. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I set a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people, Israel. I will not pass again. I will not again pass by them anymore. 9. And the high places of Isaac shall be desolate. And the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with the sword. 10. Then Amaziah, the priest of Bethel, sent Jeroboam, king of Israel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. 11. For thus Amos said, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land. 12. Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go flee thee away into the land of Judah, bear it bread, and prophesy there. 13. But prophesy not anymore at Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's court. 14. Then answered Amos, and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son, but I was a herdman, and a gatherer of sycamore fruit. 15. And the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said unto me, go prophesy unto my people Israel. 16. Now therefore hear thou the word of the Lord, thou sayest prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac. 17. 17. Therefore thou sayeth the Lord, thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line, and thou shalt die in a polluted land, and Israel shall surely go into captivity forth of his land. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 20. 19. 20. 21. 20. 20. 21. 20. 22. Roma pagã se exalta até o príncipe do exército crucificando a Cristo ou através dele ou por ele o paganismo a adoração própria é levantada e exaltada para estar em um lugar onde não deveria estar em um lugar santo então é no tempo de Roma pagã onde todas as adorações pagãs abominações pagãs agora vai tomar lugar com vestes cristãs em outras palavras o paganismo agora ele é batizado e agora ele vai entrar na igreja que se diz ser igreja de Cristo quando que isto aconteceu para você descobrir isto você tem que voltar amanhã à noite para ter o resto do contínuo em Daniel 8 oramos para que nós te demos a informação suficiente para estabelecer o que o contínuo é a contínua oposição dos poderes pagões contra Deus que agora antes eles lutavam contra Deus fora da sua igreja mas agora eles tem uma parte dentro da igreja e continua a sua batalha mas dessa vez dentro da igreja vamos terminar com uma oração Pai nosso que estás nos céus te agradecemos por esse bom começo aonde colocamos uma fundação muito forte com base nas escrituras por um tópico muito importante e especial e Satanás ele não fica feliz quando estudamos esse tópico do contínuo porque eu acredito que expõe ele como nada como nada mais isto mostra os seus enganos e as suas intenções contra a igreja e a sua estratégia contra o governo de Deus e eu oro para que o Senhor nos ajude para que possamos ter o nosso coração submisso a você ou entregue ao Senhor para que esse mesmo espírito de exaltação própria que através da soberba e da rebeldia e de adoração própria que não seja manifestado em nosso coração nesta noite ou iremos nos juntar a Satanás e seus inimigos em sua rebeldia ou sua rebelião contra a lei de Deus o caráter de Cristo e os seus filhos em nome de Jesus oramos amém amém